Ele foi para o TBC, ou Oficina, Arena, exatamente. Para Oficina foi o Fernando Peixoto, mais tarde, com o Italo Nand. Mas isso mais tarde. Foi aí que eu passei a conviver com essas pessoas, já em São Paulo, em 63, 64. E o Pereio foi depois. Depois o Pereio foi, não me lembro com quem o Pereio foi. E quem foi com a Cacilda foi a Melinha Bittencourt. Melinha Bittencourt, que trabalhou aqui nessa casa. Exatamente. No teu tempo? Mãe de Solange. Aí tu sabe todas as... E o pior que te dá conta é que a gente conhece as mães e os pais. Aí é que tá. Não os filhos. Exatamente. E chega um momento que a gente pode fazer todas as perguntas. Quantos anos tu tens? Etc. Ontem eu estava em um evento, encontrei uma moça. E eu gostei tanto de olhar no rosto dela, ver umas feições, dava uma paz. Aí eu perguntei, como é teu nome? O que é que tu fazes? Chega uma... Aí ela começou a me responder e eu vi que realmente ela fazia acupuntura, era quiropraxista. Então eu vi que ela tinha uma profissão sensível. Tu ainda tens problema de fazer perguntas para as pessoas ou tu não tens mais medo? Eu nunca tive. É verdade. Eu acho que eu tenho um negócio de repórter, sabe? Eu digo que eu sou uma perguntatriz. Os meus filhos, inclusive, morrem de vergonha, porque eu paro. Se eu vejo um evento, eu paro. O que houve? O que aconteceu? O que saiu? Na rua, pergunto. O que foi? O que houve ali? É, pergunto. O que está acontecendo? E uma outra coisa, eu acho que a idade está me dando uma liberdade. Isso, eu acho massa. Não é estar me dando, eu acho que dá para todo mundo. Quer dizer, tu está muito mais livre. Quando a gente é jovem, tu está preocupada com o que teu pai acha, que tua mãe acha, que tuas amigas acham. E o teu cabelo também, se eu faço cópia, se eu faço cópia. Quando tu casa, tem o marido, tem o filho, até filho. O filho não pode dar vexame, porque o filho não gosta. Depois de uma certa idade, tu fica tão à vontade para fazer o que tu tens vontade, o que te parece adequado para ti, o que te dá prazer. Então, se tu quer perguntar, está curiosa, vai lá e pergunta. Os meus filhos se encolhem. Eu vou lá e pergunto. Eu também, é. E eu sou uma curiosa. E já puxo conversa, tu também, não é, Ivete? Não sou muito de puxar conversa. Não, eu adoro puxar conversa. Não, não puxo muito. Mas eu quero saber o que está acontecendo. Isso eu quero saber. Certo. Tu tem medo do que, Ivete? Do escuro. Que engraçado. Sério, eu tenho medo do escuro. Eu durmo com uma luzinha acesa. Que engraçado, Ivete. E o Milton teve que se acostumar com a luzinha acesa. Claro, é. Eu gosto. E tu tens essa mania do rádio, eu sei porque eu também tenho de estar ouvindo constantemente, constantemente a rádio. Isso, não sei se nos traz a infância, que nós não tínhamos TV quando éramos pequenas, não é, Ivete? Eu acho que eu gosto de fazer rádio. Eu tive durante 20 anos uma música... O programa, perdão de interromper, aqui na TV, na FM Cultura. Tem, aos sábados, ao meio-dia, chama, adoro aquele programa. As músicas que fizeram essa cabeça. Estou deviando essa para ti. Mas eu tive durante 20 anos um comentário em rádio. E rádio é uma coisa muito interessante, porque a pessoa que ouve um comentário teu, ou ela se interessa ou ela muda. Se ela não se interessa, ela muda. E se ela se interessa, ela se comunica ou para completar, ou para discordar. Ou para questionar. Sabe, ela se comunica, tu te comunica. E hoje facilmente comunicável, né? Exatamente. Manda um e-mail, manda um... E rádio... Um Twitter, qualquer coisa. A gente cria uma intimidade porque tu entra no banheiro, tu entra na cozinha, tu entra no carro. Tu estás com a pessoa onde a pessoa está. Exatamente. Tu fazes rádio também. Rádio é uma beleza, adoro fazer rádio. Gosto muito de fazer rádio. Adoro. Então, rádio, eu gosto por isso. E outra coisa, o rádio me mantém informada. É engraçado, Ivete, tem uma passagem na tua vida de censura, que as pessoas não se importavam com o que tu escrevias, mas se importavam com o que tu dizias no rádio, com a entonação que tu davas e com os olhares que tu davas na TV. Como é que tu sabe disso? E eu sei tudo da tua vida. É verdade. É verdade. Teve um momento em que eu era convidada, eu tinha um comentário em televisão e tinha um programa de rádio, um comentário também. No rádio, o Flávio Alcaraz, que era o diretor comercial, que tinha me convidado para ir para a rádio, pôs a omelete a me censurar. Então, eu gravava antes e a omelete já está muito pesado. E eu me lembro assim, eu era muito guria. Teve um dia que eu tive um acesso de choro, se as lágrimas pulavam de braba. Eu disse, mas eu não posso fazer nada, você não me deixa fazer nada. Então, por que eu estou fazendo aqui? Olha, eu tive um xilique. Mas na televisão, um cara, no Paraná 111, 111, Avenida Paraná 111, Polícia Federal. Ai, como me chamavam para ir na Polícia Federal. E ele dizia assim, a senhora olha de um jeito estranho. Eu digo, eu sou miúpe. E as suas pausas, eu digo, eu sou tabagista, eu tenho que fazer pausa para respirar. Aí, lá pelas tantas, o cara, tantas, eu fazia psicologia então, o curso. E eu disse assim, hoje eu não posso, eu me perdoe, eu tenho uma sabatina. Eu vou amanhã, eu já respondo dois. E lá pelas tantas, o cara que se chamava Lauro, o cara começou a entender que eu fazia mais na gozação do que eu. Eu não era tão perigosa assim. Que tu era mais louca do que perigosa. Louca do bom sentido. Eu até perguntei assim, por que tu... E o que eu escrevo? Ele disse, não, as pessoas que leem a senhora, já tem opinião formada. Perigo são as pessoas que ouvem a senhora e veem a senhora. Sim, porque a Ivete dava uma pausa, fazia um olhar, né? E pausava, e isso era uma coisa muito interessante, eu acho muito inteligente. E não dizia nada. E eu dizia, Lauro, eu não estou dizendo, tu estás ouvindo uma coisa que está na tua cabeça. Eu não estou dizendo nada. A pausa, o olhar, eu não disse nada. Então, tu é que... Aí ele começou a me ensinar que, em vez de dizer o nome das pessoas, que eu tinha que dizer as autoridades da fazenda. As autoridades, não sei o quê. Mas eu não podia, por exemplo, uma vez eu disse que o presidente da república tinha desfraudado a bandeira. Se não, a senhora não pode fazer isso. Mas desfraudou. Não, ele não desfraudou, mas desfraudou. Quando ele fez o gesto. O gesto é desfraudar, independência ou morte. Eu ficava nesse tipo de discussão. Mas como eram burros os censores? Só me diga. Eu acho que esse não era burro. Eu acho que esse, você deu conta que eu era muito mais... Eu fazia muito mais para indicar do que... Mas o pessoal de teatro mesmo fazia, quando eu tinha que fazer, tinha que fazer uma apresentação da peça, inteira, completa, com luz, com música, etc. Eles, todo mundo, músicos, atores, até balé, eu acho que tinha que fazer para censura. Era mesmo. E aí as pessoas faziam assim, não davam ênfase em alguma frase e passava. Depois ele, mas isto não pode. Mas o senhor não veio assistir, não deu o alvará. A doutora Solange, lembra da doutora Solange? Famosa da censura. Agora, sabe o que escrever? A gente escrevia tão nas entrelinhas, que lá uma vez eu recebi uma carta elogiando a crônica. Assinado, jovens da Arena. Eu disse, mas o que eu fiz? O que eu disse? Aí fui reler a crônica, estava tão nas entrelinhas a minha intenção, que eu me perdi nas entrelinhas. Ou seja, deu para entender outra coisa contrária àquilo que eu estava querendo dizer. Eu me lembro de uma música do Chico que ele fez para o Geyser, eu acho. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Porque a filha do Geyser uma vez disse que gostava do Chico Buarque. Então, assim, tinha que dar... E às vezes era até muito interessante isso, porque tu dependias do teu talento, da tua perspicácia, da tua sensibilidade até para transgredir e fazer algumas coisas. E o jogo de metáforas... Era o destemor, destemor, né, Ivete? Destemor, sem dúvida. Como tu disseste. Sem dúvida. Destemor. A coisa que eu mais adorei na minha vida foi ter guardado, escondido na minha casa, os atores do Teatro Oficina, quando eles rebentaram o Teatro Oficina. Ah, eu soube. Mas tu veias que... E isso era muito perigoso. E não, eu adorava sair de lenço na cabeça, vestida de russa, em São Paulo, dando recados para as pessoas, assim... E uma amiga minha dizia que o sonho... Diziam que o sonho dela era ser presa, porque... Só tu nunca foste presa, não é, Ivete? Não. Eu fui caçada. Foste caçada. Mas eu fui caçada até porque, na época, havia um abuso de autoridade. Ou seja, tu não podia te queixar para ninguém, as pessoas abusavam. Se elas não gostavam da tua cara, elas davam um jeito de te tirar do emprego, te denunciavam. E eu tinha... Ah, eu me lembro bem disso. Eu... Virgem Nossa Senhora, como é? Era uma coisa impressionante. E, por exemplo, na Difusora, eu tinha um programa dentro da Difusora, um comentário na Difusora. E, de repente, me telefonaram e disse, não vem hoje. Não vem nunca mais. E só que um detalhe, ninguém te dizia por quê. Eu disse, tudo bem, mas... A gente desconfiava, não é, Ivete? Desconfiava. E o pior é que, às vezes, a gente desconfiava errado. O verbo desconfiar aí, né? Eu desconfio. É, aí, assim, quem é que esteve aqui ontem, quem é que esteve aqui hoje, quem é que pode ter me tirado daqui? Porque havia um abuso, assim, quer dizer, de repente, eu não gostava da tua cara, chegava lá para o diretor da transição e dizia assim, dimita. Dimita. Mas por que eu vou dizer? Dimita. Ou então, no meu caso, se você não demitir, eu fiquei sabendo muito tempo depois. Aliás, eu até vou dizer isso. Durante muito tempo eu achei, as pessoas achavam que tinha sido o Vilela que era prefeito e que eu criticava muito. E o Vilela só me dizia, não fui eu, não fui eu, não fui eu, mas nunca, nunca, o Vilela sabia quem tinha sido. Eu fiquei sabendo muito tempo depois. E não foi uma decepção para ti? Foi melhor não ter sabido ou não? Não, foi melhor saber e até dizer para o Vilela, desculpe, eu não sei se eu te agradeço ou se eu te critico, porque tu foste tão bacana com aquela pessoa que tu não me contaste. Agora, tu me impediste de brigar com ela. Que é uma pena. A pessoa morreu e tal, aí não adianta mais nada. Então, que Deus a tenha. Mandei a casar uma missa. Falando que Deus a tenha, eu não consigo entrar aqui nesse estúdio também sem me lembrar do Tatata, que também foi tão teu amigo. Muito amigo. Eu só queria assim, porque eu sinto muitas saudades dele. Eu também. Eu sinto uma falta dele. Ele era o meu Google de verdade, sem precisar entrar na internet, eu telefonava para ele, conversamos horas. O que o Tatata te deixou marcado assim? Ele chamava, ele sempre chamava a gente pelo sobrenome. Brandalize, não é? O Brandalize, o Tatata, nós fizemos um espetáculo para um festival que o Pascoal Carlos Magno organizou em Brasília, no ano da inauguração. E nós fizemos um espetáculo, uma peça do Prevér. Chamava uma família bem unida. Jacques Prevér. Isso. E eu fazia, eu tinha um papel maravilhoso. Eu entrava em cena com um mantô e de repente me virava de costas para o público e dizia, Olhe-me Gaspar Adolfo, estou nua debaixo desse mantô. Olhe, com tudo isso, o Tatata fazia um zoavo, um cara fantasiado de zoavo, homossexual, no espetáculo. E me roubava a cena. Eu no procênio, ele lá atrás cheirando uma rosinha e me roubava. E foi divertidíssimo. Nós fomos para Brasília juntos, montamos o espetáculo lá. Depois fomos para Arcozelo, que era a fazenda do Pascoal. E depois fomos para Belo Horizonte, montar o nosso espetáculo lá. Uma pena. O Tatata é uma companhia maravilhosa. Que tivesse ficado uma biblioteca com o nome dele, alguma coisa no nome dele, foi uma lástima. Tu tens livros dele, né? Tenho. Eu fui comprar, eu fui no Cebo. Eu fui ali no Cebo da Ladeira e comprei os livros dele. Quando eu cheguei lá, estavam todos atirados no chão. Também comprei alguma coisa. Foi uma cena dantesca. Ivete Brandalize, nós vamos fazer um outro intervalo. Não, nós vamos terminar, Tânia. Ah, é? Olha, eu não sei, eu adorei. Nós vamos terminar. O tempo de programa, eu sei. Eu queria continuar, Tânia. Tu fica a te dona do programa, mas o tempo eu sei. Não, tu és dona deste tempo, tu és dona desta casa. Primeira pessoa, adorei, Ivete. Adorei esse convite. Eu queria agradecer para as gurias todas, os meus amigos. Não vou citar o nome de ninguém, depois eu esqueço. Tu me magoa. Mas foi uma oportunidade rara e linda de estar contigo. Eu te admiro tanto, eu te aprecio tanto. Muito obrigada. Querida, muitíssimo obrigada pelas flores. E olha, realmente vocês me surpreenderam, eu fiquei emocionadíssima. Eu também. E eu não sei se eu estou braba. Não está, não. Eu estou realmente emocionada. Agora tu me deves a entrevista. Vamos esperar um pouco para as pessoas, senão não... Eu estou há muito tempo fora da TV e é a primeira vez que eu venho numa televisão depois que eu saí da TV. E eu estou muito contente que fui junto contigo. Querida, muito obrigada. Um beijo, um beijo, um beijo. Beijo, beijo, beijo. Obrigada a vocês também que nos acompanharam aqui e que tiveram que conjugar verbos comigo nessa vez. Boa noite. Boa noite.